Boa noite, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. E hoje nós vamos falar do sistema de numeração decimal. Como vocês já viram, já estudaram, o sistema de numeração é a contagem de 10 em 10. Conteúdo muito bom, fácil. E lembrando também que vocês têm ele lá no livro, página 83. Então vocês têm a rotina, têm o livro. Quem quiser ir acompanhando pelo livro, tirando as dúvidas, entra lá no grupo do WhatsApp. Então o sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal. Então é o sistema de numeração que nós mais utilizamos. Pois o agrupamento são feitos de 10 em 10 unidades. Como eu falei para vocês, é a contagem de 10 em 10. Aí os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados algarismos. Então começa do zero. Então zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Que no total dá 10 algarismos. Então são utilizados para contar unidades, dezenas, centenas. Então vocês já viram, né? O sistema de numeração decimal é a contagem de 10 em 10. E são utilizados aí unidade, dezenas e centenas. Esses algarismos são chamados de indo-árbico. Porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos indos e pelos árabes. Por isso que ele é chamado indo-árbico, viu? Aí eu coloquei aí o exemplo de 567. Então eu começo sempre pelo final. 567. O 7, 7 unidades. O 6 que vale 60, então 60 unidades e 6 dezenas. Porque aí 6 dezenas vai dar 60. 500, 500 unidades e 5 centenas. Lembrando que centenas são 100, né? Então 5 vezes 100, 500. Coloquei aí um número maior um pouco. 2.043. Então começo do final. 3 unidades. O 4 vale 40 unidades, portanto vale 4 dezenas. O 0, como é 2.043, a unidade tem ausência de centenas. Então o 0 é 0 unidades. E o 2, né? Que é 2 mil, 2 mil unidades e 2 unidades de milhar. Então ele é o quê? Unidade, dezena, centena. Tem mais números. Aí volta novamente. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhões e assim sucessivamente. Se eu quero escrever por extenso, então eu coloquei o número 10.071. Então vou escrever por extenso, então vou escrever o número. Então 10 milhares, que dá 10 mil. 7 dezenas, que dá 70 e 1 unidade de milhar. Então 10 mil e 71. Olha esse exemplo com um número menor. 535. Então 5 centenas, que dá 500. 3 dezenas, que dá 35 unidades. Então aí é você pegar o número e colocar por extenso. Coloquei aí esse outro exemplo para vocês verem que os números, eles têm primeira, segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente ordens. Começo sempre pelo final do número. Então eu tenho aí 316.542. O 2, primeira ordem, então já sei que é unidades. 4, segunda ordem, então sei que é dezena. O 5, terceira ordem, centenas. Aí vou, ainda tem mais? Então continuo. O 6, quarta ordem, aí unidade de milhar. O 1, quinta ordem, dezena de milhar. O 3, sexta ordem, centenas de milhar. Foi como eu falei para vocês. Começo contando do final. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Dezena de milhar, centena de milhar. E assim eu prossigo. A ordem do mesmo jeito. Primeira, segunda e terceira ordem. Dúvidas. Nosso grupo de WhatsApp entra lá no grupo e tira todas as dúvidas. Então, é um pouquinho do nosso sistema de numeração. Então, com base nesse pouco que eu coloquei, a gente vai fazer umas questões e vocês vão tentarem responder. Lembrando que, se não conseguir, entrar em contato no grupo. Aí vem aí a primeira questão. Só tem uma certa, tá? A decomposição correta do número 10.314 é, lembrando, 10.000, então 10.314. Então, vocês vão marcar a certa. Letra A é uma unidade de milhar, para dar 10, é uma dezena de milhar, é uma dezena de milhar. Aí vocês vão terminar o restante, para ver. Então, letra A. Uma unidade de milhar, três centenas e uma dezena e quatro unidades. B. Uma dezena de milhar, três unidades de milhar, uma centena e quatro unidades. C. Uma dezena de milhar, três centenas, uma dezena e quatro unidades. E D. Uma dezena de milhar, três centenas e uma dezena e quatro unidades. Então, uma só é correta. Qual dessas alternativas forma o número 10.314? No número 12.486, o algarismo 4 ocupa a ordem das, ó, 12.486. Então, esse 4, ele ocupa a ordem de quê? Lembrando que ele é quatro centos. Aí, letra A, dezenas de milhar, B, unidades de milhar, C, centenas de milhar e D, dezenas de milhões. Então, vocês marquem A, correta. O número 4.509 pode ser decomposto da seguinte maneira. Letra A, quatro vezes mil, quatro vezes mil vai dar quatro mil. Mais cinco vezes cem, que dá quinhentos, mais nove vezes um. Aí, a letra B, quatro vezes mil, mais quatro vezes dez. Então, observe aí a diferença da A para B. Mais cinco vezes dez, mais nove vezes um. Então, vamos marcar a alternativa certa. Escreva por extensos números abaixo. Então, vocês podem simplesmente escrever como ele está escrito. Então, 2.359 unidades, 251 unidade, 28 unidades, 9.687 unidades. No número 15.789, o valor posicional do algarismo 5 é... Então, quanto é que vale aí esse 5? Tem aí 15.789. O 5 vale 50, 500, 5 mil, apenas 5. Marquem aí a alternativa certa. Escreva por extensos números abaixo. Então, esses números aí já são maiores um pouco. 3.922 unidades, 353 e 105 unidades. Então, vocês vão escrever por extensos. E a 7, vocês vão responder com base na 6. Então, se os números da questão anterior representassem nossa moeda, como você faria a representação numérica e a leitura de cada uma delas? Então, vamos imaginar que seja dinheiro. Então, aí na letra A ficaria como? 3.922 reais. Então, a questão 6, vocês vão responder a 7. Lembrando que a 7 é em forma de dinheiro. Então, 353.105 reais. Então, tentem responder aí o exercício. Não conseguiu, entre em contato pelo grupo lá no WhatsApp. E tenham todos uma boa noite. E tenham todos uma boa noite.